A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Longe visão como se fosse o olho de Horus O meu corpo na terra, os meus carmas em Vênus O brilho nos olhos, é tudo em comum que temos Pacífica até tal ponto, aprendi o que é disciplina Se maldade fosse injetável, vários encomendariam seringa É, tio, não sei se cê entende Repasso o compasso em tudo que escrevo no tório Pra que isso daqui se formasse um erro Irmão, cê tá preso na ilusão Isso não te leva a nada Sei minha caminhada, criada quebrada Sei que eu tô aqui, então é pra vencer Irmão, cê tá preso na ilusão Isso não te leva a nada Sei minha caminhada, criada quebrada Sei que eu tô aqui, então é pra vencer Primeiramente agradecendo a Deus, velho Pela oportunidade de tá aqui vivo e respirando Pra poder soltar isso, tá ligado? Agradeço muito a Deus por ele ter dado oportunidade Nesse som chegar no teu ouvido Agradeço muito aos parças aqui que fecharam comigo, tá ligado? O Vitor Coutinho da capital O Guiga Um salve aí pro meu irmão Vinição, cê tá ligado? Pro meu pessoal ali de Araraquara E pra minha mulher